Cerveja Cristal apresenta o programa que vai revelar a melhor música inédita de 2013. No palco, o comando fica com Hugo e Tiago. E Ellen Gansaroli e Pedro Leonardo vão acompanhar o dia a dia dos participantes direto da Casa Sertaneja. Shows, provas e muita emoção. E quem decide a música que vai bombar em todo o Brasil é você. Festival Sertanejo estreia dia 15 de junho, 10 e 15 da noite no SBT. Festival Sertanejo estreia.